A Massa A Massa Já sei a resposta, mas vou perguntar Que batuque é esse que faz arrepiar? É o samba, é arte popular A Massa Cantando, viola, chorando Hoje o primeiro de festa Pra samba não tem hora Caso é nossa, bem não demora Tristeza, senhora Do lado de fora Quero ver quem paga pra ver Quero ver caldeirão perder Ao sentir o samba pulsar Até quem não gosta vai se embalar Já sei a resposta, mas vou perguntar Que batuque é esse que faz arrepiar? É o samba, é arte popular Até quem não gosta Até quem não gosta vai se embalar Já sei a resposta, mas vou perguntar Que batuque é esse que faz arrepiar? É o samba, é arte popular Até quem não gosta vai se embalar Já sei a resposta, mas vou perguntar Que batuque é esse que faz arrepiar? É o samba, é arte popular Que batuque é esse? Que batuque é esse? Que batuque é esse? Que batuque é esse? É G, G, Nago, é G, Chá, é Campo, linda É Banto, é Angola Que gente Que swing, que balanço Nesse samba que eu danço Balanço, pagode, com esse samba ninguém corre Pega minuto, pega minuto Que swing, que balanço Nesse samba que eu danço Balanço, pagode, com esse samba ninguém corre Pega minuto, pega no ombro Pega minuto, pega minuto, pega no teclado Pega que tá teclado, tem de14 Não há um balala numa fara deama Não há um balala numa Não há um balala numa fara deama Não há um balalona numa Imaaeichubara Nembára bára Imaaeichubara Downo o pô Obrigado.